Pela primeira vez na vida, eu mexi em algo muito interessante. O caderno que o Mário Quintana tinha deixado sobre a mesa quando faleceu. E ele escrevia à mão. Pela primeira vez, não é proibido fazer isso, eu folheei o caderno. Quando eu olhei, eu li o que Mário Quintana tinha escrito para o hipitafe dele. Que, aliás, é o que está no túmulo dele. E quando eu li aquilo, eu quase caí de costas. Porque Mário Quintana escolheu para o túmulo dele, como hipitafe ali estava escrito, a mesma coisa que eu tinha escolhido para o meu. É óbvio que ele não copiou de mim. Sobre ele, que tem o mesmo nome que eu inicial, dizia dos Mários o melhor. E é claro que Mário Quintana, apenas a gente teve uma inspiração assemelhada. E uma coisa curiosa nessa inspiração é que ele mandou escrever algo no túmulo dele que parece piada e não é. É uma das coisas mais fundas que vem junto com o faça por merecer. Ele mandou escrever no túmulo dele e lá está. E eu não estou aqui. E eu não estou aqui. E eu não estou aqui. Onde está Mário Quintana? Em nós. Na amizade que repartiu, na solidariedade que ofereceu, na honestidade que praticou, na religiosidade que sonhou, na sexualidade que assumiu, na fraternidade que edificou, na liberdade que degustou. Onde está Mário Quintana? Em nós. Por isso, no dia que eu me for, eu me vou. E você também. Eu não quero ir. Eu quero ficar. Lamento. Só tem um jeito de ficar. Ficar nos outros. Nessa hora, quero lembrar uma coisa. Morrer é ser esquecido. Claro que há pessoas que não são lembradas e nem devem, porque foram malévolas. Há outras que não deveriam ter existido, porque não nos fariam falta. Mas tem gente que nos faz uma falta imensa. Às vezes você vai para um almoço, para uma conversa, aquela pessoa que não foi porque já não vive, faz uma falta imensa. E outros não vão e nos dão alegria imensa. São aqueles que nos dão o agradável prazer da ausência delas. Mário Quintana, eu não estou aqui. Morrer é ser esquecido. Não é casual que no grego antigo, o verbo para morrer e para esquecer tem uma aproximação, que é letal. Da onde vem letal. Porque você morre quando é esquecido. Enquanto alguém lembrar de você, derramar uma lágrima de saudade, cheirar uma roupa que você deixou, sentir o aroma de uma comida que você fazia, rir de algo que aconteceu contigo que foi engraçado, assoviar uma música que você assoviava, você continua vivo. Morrer é ser esquecido. Às vezes você vai no dia 2 de novembro, nos países que comemoram o dia de finados, e você passa por um túmulo, não tem flor, está acabado, está descuidado, aí morreu. Não por causa do túmulo, por causa do esquecimento. Morrer é ser esquecido. Enquanto alguém lembrar de você, der risada por algo, ter saudade, querer que você estivesse junto, guardar uma receita que você deixou, pegar algo que você tinha contigo, você continua vivo ou viva. Claro. Porque essa pessoa faz falta. E no dia que eu me for, eu quero fazer falta. Eu quero que diga assim, o Cortella faz falta. Só que só tem um jeito de fazer falta. E eu já escrevi sobre isso e digo sempre. O único jeito de fazer falta é as pessoas se levarem para dentro delas. Você precisa ser levada para dentro. Você precisa ser importada. A única maneira de fazer falta é ser alguém importante. Cuidado. Não confunda importante com famoso. A fama passa. A importância fica. Quanta gente na nossa vida é famosa, mas não é importante. E quanta gente é importante e não é famosa. Alguém te ajudou. Alguém te cuidou. Alguém te acarinhou. Alguém te protegeu. Alguém contigo partilhou. Absolutamente importante. Vai embora contigo enquanto você for. Mas não é famosa. E o Cortella às vezes é famoso. A fama passa. Há momentos em que as pessoas falam porque apareceu em algum programa de TV ou lancei alguma coisa ou fiz uma palestra ou tem fake news ou tem coisas verdadeiras que não são fake mas são news. Daqui uma semana, um mês, dois anos vai embora. A fama passa. Claro. Muita gente é importante e não é famosa. Enquanto nós estamos aqui agora, por exemplo, tem alguém no hospital aqui perto. Uma auxiliar de enfermagem. Tirando esse cara de alguém que está em coma há três, quatro meses. Que não é conhecida, mas é absolutamente importante. Aquela pessoa que está sendo cuidada nem sabe que está sendo cuidada. Quantas pessoas agora à noite enquanto nós estamos, por exemplo, nessa reflexão estão cuidando dos nossos, cuidando das nossas coisas. Claro. São pessoas que são importantes, não são famosas. A fama passa. Claro que tem gente que é importante e famoso. Jesus de Nazaré, Sócrates, Siddhartha Gautama, Irmã Dulce, Matriz de Calcutá. Ah, tanto faz se você é cristão ou não, católico ou não, mas a mulher disse uma frase um dia, ela não é incontroversa, mas ela disse uma frase um dia que é complicada. Disse um dia, mas Tereza, difícil é amar o próximo. Amar quem está longe é fácil. Difícil é amar o próximo. Amar quem está longe é fácil. Ter pena de alguém que lá na Digéria é atingido pelo fundamentalismo ficar traumatizado porque alguém foi atingido por um terremoto, um furacão. Claro. Mas dura é amar o próximo. É o que está na tua rua, na tua praça, na tua casa, na tua cidade. Há pessoas que são importantes e famosas? Martinho Lutero, Sócrates, Nelson Mandela, homens e mulheres que têm uma fama, mas que foram importantes. Aliás, são pessoas afamadas. e há outras que são difamadas. Pessoas que na história, que se não existissem, falta alguma faria. Hitler, Stalin, Mao Tse Tung e outros tantos que a gente pode nomear a escolha atual ou futura. Olha que coisinha interessante quando a gente imagina eu só consigo ficar se eu for levado para dentro, se eu for importante. E aí o